Uma salvação para o nosso alagado. Não, como o Vila está a fazer. Faz uma boltona. Não é nada. Não é nada. Não, como o Vila está a fazer. Obrigado. A galera anda sozinha, não quer dizer... Ai, ai, que vergonha! Ela é tão vergonhada! É lá! A gente tem que vergonha! Má duas jovinhas! A gente tem que vergonha! Má duas jovinhas! A gente tem que vergonha! Estás a apontar os pones? A gente tem que vergonha! Não! A gente tem que vergonha! É uma jovinhinha! É uma jovinhinha! Ai, envergonhada! É envergonhada! É envergonhada! Aliás, dá uma coisa gira para ver todas as jovinhas aí e para ver todas as jovinhas todas as jovens! Já estás no meio? Para que a faz? Naquela! Essa jovinhinha não quer desfilar. As jovinhas estão bem desfegidas. Mais alguém quer desfilar, Ana? Sem que desfilar! Sem que desfilar! É a suprilha! Ah! 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 Para a comirinha! Flor! Para a garçalinha! Para a dançarinha! Para a dançarinha! O panda! O panda! O panda! O que é que eu vendo os meus pones? Flor! Flor! O panda! O panda! O panda! O panda! A palda desse ninho! O panda! O panda! O panda! Obrigada.